Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Olha só, eu vim mostrar aqui pra vocês como é que tá a minha varanda, meu alpendre. Nesse período que tá bem quente, né? Coloquei algumas plantas pra aqui pra dentro, né? E resolvi mostrar pra vocês como é que tá, faz um tempinho que eu não postei vídeo. Também já quero pedir desculpa de não tá respondendo os comentários dos vídeos anteriores, porque tá um pouco corrido com a safra da castanha, né? Aí tá bem difícil, mas assim que eu puder eu voltar, voltando a responder os comentários, né? Eu tô aqui na frente, eu vou entrar aqui, ó. Entrar aqui, e vou começar por esse lado. Ainda tem muita coisa ainda pra organizar, muita prontinha pra ajeitar aqui ainda, mas eu resolvi mostrar pra vocês. como é que tá. Olha só. Aqui tem uma Zamiokuka, uma muda. Ele tá pequena, não tá tão grande. Mas tá bem bonita, bem verdinha. Aqui tem um antúrio, ele não tá tão bonito porque ele tava pegando um pouco de sol, tá com as folhas um pouco amareladas e também tá com esses buracos, né? Que vocês devem lembrar em outros vídeos mais antigos um pouquinho, mostrei, tinha uns grilos comendo. Aqui tem a espadinha de São Jorge, aquela variegada mini espada, né? Tem um calanchoei aqui, um calanchoei aqui, um calanque. Tem um cacto aqui, já botou bastante florzinha, no momento tá sem flor. Esse foi a minha mãe que comprou, já tá, eu fiz mudas dele e já tá bem mais cheio do que esse. Aqui tem uma espada Santa Bárbara, esse cacto, né? Que é a ao ponte, é bem comum esse cacto por aqui. Essas bolinhas que vocês estão vendo, foi tudo florzinhas que já botou, aquelas florzinhas vermelhas. É uma pena não ter, essa aqui ó, já murchou, não tem agora pra mostrar. Aqui tem uma mudinha de uma suculenta. Tem aqui também um cacto, castelo de fadas, tá bem bonito, bem desenvolvido. Aqui temos as coroas de Cristo, tá com bem pouca flor, essa é a vermelha, mas tem uma que também dá amarelinha, ó. Bem bonita. Essas lágrimas de Cristo são bem bonitas mesmo, né? Ela tem pouca flor, tá vendo? Mas são bem lindas. Ó, a vermelha também tem bem pouquinha. Como eu já mostrei. Aqui eu tenho um alfinete, não tá tão cheio, que eu fiz uma limpeza nele. Mas até que, pelo calor, pra pintura que tá aqui, as plantas tão bonitas. Tem algumas que tá, não tão tão bonitas, né? Mas é assim mesmo. Quando chegar o período chuvoso melhora. Aqui também tem uma muda da minha vergonhasa de anjo, ó. Tá bem bonita. Com flores. Tem pouquinha flor, mas já tá botando também. Olha essa como que tá linda. Tá bem bonitinha. Ó. Ainda cabe mais. Eu coloquei desse lado aqui. Lado esquerdo. As maiores. E do lado direito, as menores. E algumas por cima da parede do alpendre. Tem esse daqui, ó. Também bem bonito. Ó, apareceu aqui essa colmeia. Tem esse daqui, é... Agora esqueci o nome dele. Que é rosa, né? E cor de rosa. Quando as folhas vão ficando mais velhas, elas vão ficando mais esferdeadas. Ó. Tá vendo? E eu coloquei ela aqui e tava com as ramas muito grandes. Eu coloquei ele ramando pra subir aqui, ó. Acho que é o cigônio, né? Cigônio rosa. Aqui tá o meu Zé brincando. Ó. Tem esse aqui. A Mauri, eu não vou lembrar os nomes. Vou só mostrar pra vocês. Tem mais um Antúrio aqui. Aqui é o Imbé, né? A gente chama de Imbé, o Mini. Ele tá um pouco amarelado. Mas eu acho que é por causa da pintura mesmo. Que ele tava lá embaixo da jaqueira. E lá também tem bastante sombra. Ó. Aí tem essa Peperômia. Tem três espécies. Né? Tem essa, que ela é um tom amarelado. Ó. Bem bonita. Tem essa, que é variegata, manchadinha. As manchas branquinhas na filha verde. Olha como tá bonita. Né? Tá bem bonita essa. E a outra tá lá no outro lado. Depois eu mostro pra vocês. Que é totalmente verde. Aqui eu tenho uma mudinha de Samambaia. As minhas Samambaias não tão tão bonitas. Por causa do calor. Muito quente. Desse lado aqui eu vou voltar. Eu mostrei aqui o Antúrio, né? Que tá tudo furadinho. Tem aqui a minha Samambaia. Da Amazônia. Tá desenvolvendo agora. Tem umas folhas bem bonitas. Apesar... Aqui, ó. Pegou um pouquinho de sol aqui, ó. Acabou que queimou. Mas... Quando eu percebi que tava aqui também, ó. Quando eu percebi, eu tirei de onde ela tava. Coloquei nesse lado aqui que tá. Que ela pega a sua sombra. Tá vendo? Os brotos verdes, ó. Bem... Ó. Desenvolvidos. Tá bem bonita ela. Aqui eu tenho um Antúrio. Não tá tão bonito. Tem algumas folhas queimadas. Lavei as folhas. Mas ainda tá vestígios ainda aqui de sujeira. É... Tenho aqui também uma Samia Oculca. Tenho aqui também outro Antúrio. Que eu vou ter... É... Ajeitei lá aqui, ó. Porque ele tá um pouco pendendo. Ó. Tá bem bonito. Tem esse outro aqui. A Glau Nema, né. Que eu digo que é dos Comigo Ninguém Pode. Tá bem bonito esse. Aqui tem um Comigo Ninguém Pode. Tem um outro Antúrio aqui. Daquele mesmo que eu mostrei já. Aqui tem um outro Comigo Ninguém Pode. Totalmente verde. Tem outro Asparrago Alfinete. Que esse aqui tá... Bem sofridinho. Dei uma limpeza nele. Botei ele pra cá. Aqui também tava tomando sol. Não tava gostando. E tudo isso embaixo da... Ele tava embaixo da laranjeira. Mas só tá tão quente. Que até a sombra das árvores. Não tá... Dando conta, né. Do calor. É... Esse outro lado aqui. Tem essa aqui. Tá sem flor. Lá no outro lado tem... Uma que eu vou mostrar que tá com florzinha. Olha só o Zé. Sai daí, Zé. Sai daí. Não vai mexer não. Só porque eu tô aqui mostrando que você quer aparecer. Ela é bem bonita. Tem as folhinhas machadinhas. Ó. Sai daí. Tá sem flor. Tudo isso aqui já foram flores que ela deu. Aqui tem uma... Aqui tem uma... Essa mambaia que eu chamo... Mambaia é alface. Também tem pessoas que chamam a linha de passarinho. Né. Tá bem bonita. Tem uma... Tem aqui outro... Outro mini imbé. Também tá lá embaixo da joqueira, ó. Eu acho que é a... A pintura tá amarela nas folhas... Deles. Uma mudinha aqui de... Begonha. Coloquei as mudinhas pra cá. Tem mais outra glaonima aqui. Outro antúrio. Isso é bem diferente também. Também tá... Tá sem fruta. Tá com aço de floral aqui, ó. Que ele coloca as... As sementinhas. Ó. Aqui tem uma mudinha das jibóias. As minhas jibóias não tão... Tão bonitas. Tô... Dei uma portada nelas. Algumas eu... Mudei. E ainda não tão... Totalmente bonitas. Né. Tão cheias. Então... Tão bem pouquinho. Nesse vídeo eu só vou mostrar duas. Tem aqui algumas suculentas que eu mudei... Alguns dias. Eu mudando essa aqui. Acabei que quebrei a folhinha. Sai daí. Mas a nossa suculenta que eu acho muito bonita. Tem outra aqui, ó. Que essa aqui é... Bem acostumada no sol. Mas pra vocês terem noção, ó. Essas folhinhas aqui, ó. Foi tudo queimado. Então tirei pra cá. Que ela toma sol de manhã. Mas não tanto como... Como ela tava tomando antes. Aqui tem uma mudinha. Da espadinha de São Jorge. A mini variegata. Aqui tem outra espada de São Jorge. Que também é bem diferente. Ó. Tem outra aqui. Outra aqui. Tava tão bem feinha essas. Tava queimando no sol. Tirei. Aqueles pega só, mas é bem mais pouco. Tem, ó. Outra aqui. Outra mudinha que eu fiz. Tem esse gigantão aqui. Coroa de frade. Essa suculenta aqui quase morreu. Mas... Tá se recuperando. Tá com florzinha. Apesar de estar com umas partes bem amarelas. Ela aqui pega bastante sol nessa parte alta aqui do... Do alpendre. Mas tá com florzinha. Olha só. Que linda. Então, gente. Aqui ainda tem bastante planta ainda pra... Pra me organizar. Então, esse lado aqui ficou assim. Ó. Tem algumas palmeiras. As palmeiras também não tão bonitas. Tão... Bem amareladas. Mas eu acho que depois elas vai... Vão ficar mais bonitas. Né? Sim. Tem essa daqui que eu esqueci de mostrar. Eu acho que é o lambari rosto, né? Esse aqui tem umas manchinhas... Brancas. Com rosa. Como se fosse variegata. Tem... Essa... Suculentazinha aqui. E aqui nasceu aquela begonha. Azedinha do brecho. Agora vamos por aqui. Ó. Ficou assim. Mas ainda tem bem espaço. Essa parte de trás ainda tem bem espaço. Dá pra colocar... Bastante plantinhas pequenas ainda. Sim, passei aqui. Nem mostrei. Botei pra cá. Que ela tava lá embaixo da laranjeira. Minha semana não tava bonita. Algumas folhinhas queimando. Mesmo embaixo da laranjeira. Né? Tá muito quente. Coloca ela pra cá. E ela que ela fica bem mais bonita. A imagem tá um pouco escura. Porque ainda é bem cedo, né? Acontei logo cedinho. E eu tive que parar até o vídeo. Porque eu tava gravando aqui. Chegou uma pessoa aqui. Aí pra não sair a pessoa falando no vídeo. Eu tive que parar. Enquanto isso eu coloquei mais umas plantinhas aqui, ó. Coloquei esses cactos aqui. Tem umas mudinhas de cacto. Orelha de Mickey. Aqui. Coloquei aqui. Que eu mostrei. Esse... Bonitão aqui. O castelinho de fadas. E não tava aqui ainda. E aqui também coloquei outra mudinha de castelinho de fadas. Tá bem bonito. Ó. Porque tá um pouco escura ainda a imagem. Que ainda é bem cedo. Apesar do sol ali já dá pra mostrar o sol. Agora vamos pra cá. Ó. Esse daqui que eu tinha mostrado no comecinho do vídeo. É... Vou mostrar... O filhote. No caso esse aqui é a mãe. E vou mostrar alguns filhotes que eu tirei e fiz mudas. Né? Vou mostrar. Eles é sempre comigo aqui. Ó. Esse aqui tá bem desenvolvido. Bastante filhote. E é filho daquele. Tá vendo? Tá quase superando a mãe. Tem outro aqui que é filho também. Esse totalmente superou o vaso. Tá quase cheio. Já deu muita florzinha. Muito lindo. Olha só. Tornou uma colônia, né? Tá lindo. E aqui, ó. De longe dá pra vocês verem como que tá também esse lado. A parte da frente da casa. Que é meu terraço. Aqui tem uma palmeira. Essa tá bem bonita. Fui mudas que eu fiz. Das outras. Mais velhas. Tem outras da minha cuca aqui. Também tava... Ó. Na sombra. Embaixo da mangueira. E tava pegando sol. Tá vendo? Pegou um pouco de sol. Queimou. Tirei de lá. Tem esse bonitão. Tá lindo. Aí tem aqui outro antúrio. Como eu já mostrei. Esse bonitão também aqui. Cheio de filhinhos. Tem esse bonitão aqui também. Tá. Não tá tão bonito, né? Tá com poucas folhas. Mas ele vai melhorar. Aqui eu tenho uma samambaia. Aqui eu chamo de confete. Né? Não tá tão bonito também. Por causa da pintura. Né? Mas... A minha tá verdinha. O Zé continua ali, ó. Aqui tem um livro da Paz. É... Aquele da folhinha pequena. Mildinho. Esse aqui... Eu mostrei do outro lá. Do mesmo. Esse aqui tá todo queimado. Né? E mesmo assim eu vim mostrar pra vocês. Tem bastante fios aqui, ó. Olha só o que você tá fazendo. Esse gato é muito ter vergonha. Aqui tem mais uma mudinha da... Do... A orelhinha de Mickey. Do espinhozinho branco. Tem esse outro aqui também, ó. Também tá cheio. De filhinhos. Não vejo a ordem da florzinha. Tem mais um antúrio aqui. Os meus antúrios não tão tão bonitos. Porque... Mesmo na sombra. Lá embaixo da jaqueira da mangueira. Ainda não tá... Tá muito quente. Aqui tem outras da meu coco também que... Essa aqui já é uma folha bem mais velha. Tá caindo, ó. Caiu bastante. Mas... Mas as outras estão... Verdinhas. Não tá tão cheio porque eu... Replantei eles. Né? Mas... Deve ele vai encher. Tem umas mãos de samambaias aqui. Que também as minhas samambaias não tão tão bonitas. Por causa do calor. Muito quente. Ó. Elas não tão tão bonitas. Mas... Vai melhorar, né? Olha. Então eu vim de lá. Ali é a entrada. Tem mais esse lindão aqui. Que eu amei essa planta. Foi o amigo Benectus. Pra mim, amigo. Benectus. Um abraço pra você. Olha só como tá lindo. Ó. Lindo, lindo, lindo demais. Quando eu vi essa planta lá na casa dele. Que ele me mostrou a foto. Ah. Eu fiquei encantando. Olha só o tamanho. Dessa folha, ó. Comparando com a minha mão. Ó. Que linda. Linda mesmo. Fiquei bem encantado. E ele tá bem desenvolvido. Coloquei aqui um pauzinho, ó. E ele agarrou. Unhas e dentes. Então tá bem forte. As raízes bem. Saudável. Tá bem bonito. Apesar do calor. Esse outro também. Foi ele que trouxe pra mim. Tá lindo. Que ele chama orelha de bode. Né. Por causa da cabeça de bode, eu acho. Por causa do formato, né. Essa parte que lembra uma cabeça do bode. E essas outras aqui. Lembra as orelhas. Mas tá bem bonito. Olha só. Bem bonito mesmo. Não lembro o nome deles. 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 Esse aqui. Não sei. Não. Acho que. É parente do. Do inverno, né. É. Filodendro. Se não me engano. Eu acho que é esse nome. Mas eu não tenho certeza. Olha só como que tá bonito. E aqui tem mais um comigo. Ninguém pode. Tem pessoas que não gostam. Aqui eu sempre uso. Por enfeite mesmo. Não é por proteção. Minha proteção vem do Senhor, né. Graças a Deus. Tem esse. Que eu mostrei lá. Do outro lado desse. Tá florido. O outro não tava. Olha só. Algumas florzinhas por aqui. Ó. Tá aparecendo só aqui. E esse não tem as manchinhas. E não tem a folha larga. Inclusive aquele. Foi muda. Que eu tirei daqui. Pra vocês verem. Verem como que é. Né. Como que a natureza é maravilhosa. Espetacular. Surpreendente. Aqui ele foi muda. Esse aqui no caso é a mãe. Aquele é filho lá. Tem uma mudinha de begônia aqui. Trouxe pra sombra. Também foi o amigo Bené. Trouxe pra mim. Tem aqui também uma. Uma bolsa bem diferente. A outra. Nem trouxe pra cá ainda. A torceira maior. Tá linda. Aqui eu tenho outra jiboia. É aquela. Se vai dar pra vocês verem direito. A imagem tá um pouco escura. É aquela variegada. Que ela é bem branca. Ó. Bem bonita. Ela agora tá desenvolvendo. Mas ainda não. Ainda é uma muda. Mas tá desenvolvendo. Ó. Como que tá. Perfeita, né. Linda. Então pra quem. Pediu pra eu mostrar. Tô aqui mostrando. Só duas, né. Acabei de mostrar. A outra. E essa. E o Zé. Aqui tem algumas flores da Alamanda. Aqui fora. Olha como que tá. Bonita. Linda. Aqui tem aquele. Bambuzinho. Eu chamo de bambuzinho. Tá até com sementes. Ó. Sementinhas ali. Aqui eu pendurei aqui mais uma mudinha da Bego. Aquela begonhazinha. Também tá bem bonita. Onde ela tava. Tava tomando um pouquinho de sol. Mas tirei de lá. Trouxe pra cá pra frente. É... Trouxe esse outro lindão pra cá. Olha como tá de filhinhas. Tem mais uma mudinha aqui daquela babosa. Bem diferente. Aqui eu tenho. Uma palmeira ráfia. Não. Não tá cheia, né. Tem mais uma anturua. Esse também bonito. Tá mais bonito do que o outro. Que mostrei anterior. Ó. Ele não tá cheio, cheio, cheio não. Mas ele tá bem encorpado. Tem mais um leiro da paz aqui. Quer dizer assim. O da folhagem grande. Tá com um botãozinho aqui. E aqui tem mais um antúrio. Que também tá tudo furadinho dos grilos. Ó. A parte que eu já mostrei. Aqui. Tem uma suculenta aqui. Que tá bem bonita. Foi uma amiga da Ana Pé. Um abraço da Ana Pé. Um beijo no seu coração. Que me deu. Tem esse também. Que foi o boné que trouxe pra mim. Eu não tinha desse. Essa avenca é linda. Né. Uns dias atrás. Faz um tempinho antes. Da. Da. Da safra do cajueiro chegar. Né. Fiz uma porta nela. Mas ela tá. Recuperando bastante. Tá enchendo. Tá linda. E aqui tem mais uma muda de samambaia. Que também. Tava lá embaixo da jaqueira. Mas não tá tão bonita. Né. Eu acho que é o calor. Tá muito quente. Muito quente mesmo. E as plantas tão sofrendo. Muito. Muito mesmo. Mas vai melhorar em nome de Jesus. Mais uma florzinha de alamanda. Olha só. O céu como que tá. Mais uma antúria aqui. Tem bastante desse. Mais uma. Bromelha. Daquela cor de rosa. Que a outra eu chamo. Essa aqui. Que é bem diferente. Que eu chamo. Que é a jararaca. Né. Essas manchinhas. Também tá bem bonita essa. Aqui tem outra muda. Daquele. Que o Benet trouxe. Também tá muito lindo. Olha só. Lindo. Lindo. Aqui tem alguma florzinha. Tem um mudas. Desarmou cuca por aqui. Mudinhas que eu fiz recente. Rapete de rainha. Né. Epícia. Tem um aqui. Eu chamo esse de casca. Casca de tartaruga. Porque foi assim que a pessoa que me deu. Fala, né. Mas eu sei que tem outro nome. Agora eu não vou lembrar. Olha só aqui. Tem que ter uma florzinha. Olha só que mimosa. Muito, muito lindinha a florzinha, né. Aqui eu tenho aquela peperomia. Que eu mostrei lá do outro lado. Essa aqui é totalmente verde. Tá linda. Olha só como que tá. Grande. Ela tava crescendo pra cima. Coloquei uns pauzinhos pra segurar. Depois ela ficou pendente. Mas tá bem bonita. Encheu essa vasilhinha dela. Ó. Tá linda. Tem mais essas. Que é da família do... Comigo Ninguém Pode. A Glau Nema, né. Uma xadinha branca com verde. Tem mais essa outra. É... Agora eu esqueci o nome. Mas eu esqueci o nome dela. Maranta, né. Bem bonita. Tem mais aqui, ó. Glau Nema. Tá bem bonita. A mudinha de Begonha. Essa também já é bem diferente. Aqui já tá dando sol. Ó. Tem bastante dela. Na verdade eu tenho quatro mudas. Tem mais uma aqui. Também tá bem bonita. Né. Aqui. Duas. Três. E quatro. Tenho quatro mudas. Aqui tem esse... Ó. Esse é uma vai alface. Um lindo passarinho, ó. Que tá até pesado a rio aqui, ó. Tá bem pesado as folhagens dele. Não tá, ó. Se eu for mexer, requebrar. Mas tá bem bonita. Olha só como que tá. Linda. Colocar aqui um pauzinho pra segurar ela assim. Tem mais uma mudinha de maranta aqui. Me foi o Bené que trouxe pra mim. Tá bonitinha. Tá linda. Tá desenvolvendo bastante. Apesar de ter algumas folhinhas queimadinhas nas pontas. Mas ela tá bem saudável. Olha só. Linda. Então, eu vim dali. Ó. Minha samambaia também não tá tão bonita. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Tem algumas folhinhas secas aqui. Ó. Como que tá vindo dali. Agora tá vindo pra cá. Ali no final já tá dando sol. Mas dá pra vocês que tem algumas plantas lá no finalzinho. Ainda cabem mais. É... Essa também não tá tão bonita. Eu acho que o calor. O vento, né. Não tá... Ela não tá gostando. Mas vai melhorar em nome de Jesus. Aí aqui... Tem uma outra. Que essa também não tá bem bonita. Ó. Ela é daquelas bem grandona. As folhinhas... Mesmo na sombra já estão folhinhas mais velhas. Tão... Tão ficando... É... Secando. Mas tá saindo folhinhas novas. Ó. Ela é bem bonita. Olha só. Como que ela é grande. Tem essa... Esse liro da paz. Tem uma florzinha aqui, ó. Tem essa palmeira ráfia aqui também. Tá bem bonita essa... Essa palmeira. Aqui tem outra. Aqui já vai ficar um pouco de claridade por causa do sol. Aqui tem outra daquela plantinha lá. Ó. Também tem algumas folhinhas amarelas. Depois eu vou tirar essas folhinhas. Tem uma daquela outra que eu chamei... Casco de tartaruga. Vou tirar ela aqui pra vocês verem... Como que ela tá bonita. Quer dizer... Não tá tão bonita, né? Mas ela tá bonitinha. Tem algumas folhinhas queimadas. Mas ela tá... Bonita. Tenho mais uma... Se não vai aqui... Aquela que eu chamo de confete. Né? Tenho outra aqui, ó. Tá verdinha essa... Mas não tá tão cheia. Ó. Mesmo aqui na varanda, eu coloco ela mais nessa parte aqui. Pra não ter tão... É... Muito vento, nem... É... Nem sol, né? Mas acaba que ainda... Logo cedo ainda pegar um pouquinho de sol. Como aquela ali. Ó. Mas não é que a minha mãe toma sol. Eu não deixo. Mas aqui é logo cedinho. Esse solzinho bem friozinho, né? Ainda não é seis horas ainda. Bem cedo ainda. Mas o sol já tá aparecendo. Tenho mais outra aqui. Ó. Algumas folhinhas também aqui secas. Mas... Com alguns raios de sol aparecendo por aqui. Mas ela também tava... Tá queimando as folhinhas. Ó. Tem folhinhas novas saindo. Mas na sombra. Mesmo aqui estão debaixo das árvores, né? Ó. Essa planta aqui tá linda. Outra vez me perguntaram o nome dela. Não sei se eu lembro de eu ter respondido. Ela tava com flor. Eu não lembrei de mostrar. Tá bem bonita ela. Aqui tem uma florzinha da epice. Minha epice tá precisando fazer mudança nela. Aqui tem uma muda da... Ó. Ela tá bem verdinha essa. E essa aqui, ó. Ela pega um pouquinho de sol aqui. Mas tá bem verdinha. Esse não vai dar pra mostrar. Eu vou ter que tirar daqui. Tem uma muda da renda. Da renda não. Da... Agora eu esqueci. Dessa mambaia da Amazônia. Ó. Tá vendo? Folhinha aqui, ó. Esse eu vou tirar daqui pra mostrar. Tem mais uma palmeira aqui. Ó. Essa tá dando sol. Ó. Ela tá bem bonita. Não tá... Muito cheia. Mas tá bonita. Vou ver se dá pra me tirar daqui pra vocês verem melhor. Tem aqui uma... É... Costela de Adão. Que aqui a gente chama da falsa. Botei pra cá também. Ó. Essa folhinha já tá ficando mais verdinha. Daqui que eu botei pra cá. Tem outro. Lírio da Paz aqui, ó. Tá pegando uns risquinhos de sol. Mas o sol agora nesse momento tá frio. Não vai queimar. Tem outra essa mambaia, ó. Eu acho que veio um gato dormir aqui em cima. Quebrou algumas folhinhas. Ó. Como que tá. Essa tava bem bonita. Bem cheia. E eles amassaram. Olha só. Essa tava bem bonita. Bem bonita mesmo. Acabou que tá toda amassadinha. Toda quebradinha. E por último. Mais um Lírio da Paz. Também tá pegando aqui um riscozinho de sol. Mas essa porta aqui eu já coloquei aqui. Porque ela não... Não gosta de sol. Né. Tá murcha, ó. Dá pra vocês perceberem que tá um pouco murcha. Falta de água. Já reguei. Eu reguei eles duas vezes ao dia. Ó. Inclusive tem aqui uma linha escorrendo aqui, ó. Então eu reguei eles duas vezes ao dia. Porque é muito, muito quinto. Eu só regava os meus Lírios da Paz uma vez por dia. Mas agora eu preciso de duas vezes. Logo que eu reguei ele. Tem mais uma amaranta aqui. Apesar de ter algumas folhinhas nas bordas queimadinhas. Elas estão bonitas. Uma espadinha. Mini espada variegata. Aqui tem a rosinha do sol. Que pega sol. Mas não tem flor. Tem uma coisinha bem... Aqui, ó. Pequenininha. Mas ela tá bem verdinha. Aqui eu tenho... Uma suculenta. Que tá virada... Pra lá porque... Tá buscando a luz, né. Vou mostrar pra vocês direitinho. Aqui eu tenho mais uma suculenta. Ó. Aquela que coloca aquelas florzinhas amarelinhas. Tem mais uma aqui que tá com... Uma florzinha aqui, ó. Bem lindinha. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Mais uma samambaias fora. Olha só. Deixa eu afastar aqui que as folhas estão batendo nele. Vai cair as folhinhas. Não pode tá caindo. Olha só. Como que tá cheio. Mas já caiu bastante folhinha. Aqui ele já floriu. Tá bem bonito. Tem aqui mais uma molhinha daquela suculenta lá. Deixou uma orelha de burro. Ó. O meu cacto... Me falaram que é... Cacto amendoim. Encheu a panela. Estou muito feliz dele ter... Ó. Tá ficando pendente. Olha só que lindo. Tá muito, muito, muito lindo. Aqui tem alguns pezinhos de pimenta. Ó. Já tem algumas. Um aqui. Outra aqui. Ó. Madurinhas. Ela fica amarelinhas. Estão lindas. Olha as pimentinhas verdes aí. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Ó. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Algumas samambás aqui. Essa grandona. Essa suculenta aqui. Pela parte de fora. Pra vocês verem como que ela tá bonita. Ó. Bem avermelhada. Que ela pega só aqui. E essa parte aqui. Muito linda. Bem. Um branco. Assim. Bem amarelado. Na verdade. Não é nem branco. É amarelo. Ó. Que linda. Linda a natureza do Senhor. Né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostou. Né? Curte. Compartilha. Comenta. Deixa o like. Tá bom? Desabénsão de todos vocês. Desculpa pela demora de estar postando vídeos. Mas é porque nesse período da safra da castanha. Tá bem. Bem corrido mesmo. Já era tentar no roçado. Resolvi ficar pra fazer esse vídeo. E já era pra não ter feito mais tempo. Porque chegou aqui. Quando eu comecei gravar, chegou uma pessoa aqui. Aí tive que parar o vídeo. Aqui tem algumas mudinhas de suculentas. Que eu coloquei aqui. Depois volto a olhar as minhas suculentas. Tem essa menininha aqui. Linda que foi o Bené que trouxe pra mim. Tá linda. Com filhotezinhos. Aqui, ó. Do outro lado também. Então, o vídeo de hoje foi esse. Sim. Só que eu vou mostrar isso. Porque não só não tá dando pra mostrar. Ó. Vou colocar ele aqui. Nessa parte aqui. De sombra. Não tem nem onde pendurar. Vou ficar com ele assim na mão. Ó. Esse foi o Bené também que trouxe pra mim. Olha, Bené. Tá lindo. Já botou bastante florzinha. Desenvolveu bastante. Ó. Tá lindo. Essas que chamam de asa de barata. Outra de maria fumaça, né. A planta que solta a fumaça. Então, ela tá bem... Bem bonita. Deixa eu colocar ela aqui de volta. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Né. Vim mostrar aqui. Vim mostrar aqui como que tá. Como que ficou. É... O meu alpendre com as plantinhas. Então, é isso. Olha só. Grande abraço pra vocês. Paz e luz. Paz e bens. Muita saúde pra todos nós. Vocês tenham um excelente começo de semana. Uma ótima segunda-feira. Que essa semana seja repleta de muita paz e muita saúde. Pra todos. E vou, assim que puder, responder os comentários. Quando eu chego à noite, eu chego tão cansado que logo cedo eu durmo. Aí, não tenho como eu tá respondendo. Mas, assim que eu puder, eu vou responder. Grande abraço pra todos vocês. Tchau. 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 Obrigado.